Trollando golpistas do Pix com print da Polícia Federal. O Yuri Louco é muito bom também. Ele sempre faz uns vídeos assim, né? Trollando golpista, pá... Manual do submundo... Eu virei um meme de novo por causa do meu braço direito maior. Vamos ver aqui. Tem borrachinhas e cabo USB de brinde. E aí, gente? Hoje nós vamos controlar os golpistas do Pix. Isso mesmo. Eu vou explicar rapidinho aqui como esse golpe funciona pra você que não entende esse golpe. Eu vou te explicar como funciona só pra você entender o que nós vamos fazer aqui no vídeo. O golpe é o seguinte, tá? Tem esse Instagram aqui, né? Como vocês podem ver, tá? E aí, geralmente, esse vai ser o perfil do golpe, né? Com essa coisa fake aqui, ó. Tá vendo? A promoção de hoje, você paga 20 reais, recebe 580. Somente hoje... Incrível, né? Incrível. Não tem como. Quem que vai ser o burro que vai olhar pra uma oferta dessa e não vai querer aceitar, cara? Pô, é 20 reais pra tu ganhar 580 reais, cara. Tem que ser muito idiota pra não depositar na hora o dinheiro, velho. Surreal que tem gente que cai nesses golpistas. Só manda aí o quê? Você literalmente manda 20 reais, né? E você receberia 580 reais de volta. Você vai pensar, pô, mas como isso? Também não sei, né? Mas enfim. E aí, tá aqui, ó, mano. Instagram do cara... Não, mas tem um porquê, tá ligado? Eu já entrei em contato com esses caras de Urubu do Pix e perguntei qual que é o lance. Por que que eu transfiro menos e vocês me transferem mais? Eles falam que é porque eles trampam com o cartão clonado, tá ligado? Aí, tipo assim, você transfere 50 reais, eles te mandam 500 reais de um cartão clonado que eles têm. Mas eles não têm cartão clonado nenhum. É só uma forma deles deixarem claro do porquê que eles conseguem. E eles ainda falam assim, não, mas pode ficar tranquilo. É cartão clonado, mas é de uma veinha que não sabe nem mexer no aplicativo do banco e tal. Pode ficar tranquilo, tá ligado? Os malucos são muito filha da mãe. Pô, mas daí é pior ainda, né, velho? Falei, mano, já que é Pix, tu me transferia o dinheiro, tá? Eu sacaria ele. Aí depois o cara reaveria lá no banco, tá ligado? Eu falei, ei, eu sofri um golpe aqui, clonaram meu cartão. E o banco sempre devolve, na maioria das vezes. Isso é um banco sério, né? Isso não é um banco digital da vida, né? Mas, enfim. Lotado desses negócios fake aqui, né? Você pode ver aqui, vai construir até umas avaliações fake aqui, tá vendo? E aí, mano, já enviei lá o dinheiro. Demorei uns 5 minutinhos porque a net caiu, mas tamo junto, mano. Qualquer coisa só dá um salvo. Pensei que tinha sumido, mano. Então, mano, tamo junto. Valeu percorreria aí, tá? 3.200 enviado. É o foguinho e a carinha de dinheiro. E aqui tem até uma explicação de como funciona, ó. Contas PicPay com saldo. Tabela promocional. Vem a garantir dinheiro no bolso com quem trabalha certo de verdade. Quem trabalha certo, hein, galera? Tabela promocional, final de semana premiado. Aí tem um código de barras como funciona. Conta enviada em imediato, pronta para uso, verificada e com Pix ativa. Também consegue sacar no banco 24 horas. Saldo de 800 por 50, saldo de 1.000 por 90, saldo de 2.000 por 120, saldo de 3.000 por 170, saldo de 4.000 por 150, saldo de 5.000 por 450. Ou seja, você paga 450 reais e recebe 5.000. Essa aqui é a parada, entendeu? Aí você deve estar pensando, pô, ninguém cai nisso. E, mano, cai, velho. Estou aqui que eu não vou estar mostrando aqui o perfil das pessoas. Mas tem uma galera que comenta aqui nas imagens do carro. Galera, tipo, perguntando assim, ah, como funciona, quero fazer, entendeu? Acontece, velho. Galera, encontrei um outro aqui perfil, mano, de isso. Tem muito relato de gente que caiu no TikTok. Pô, triste, velho. É, mano, é do Pix. É a mesma coisa do outro. Esse aqui, inclusive, ele bota um tiozinho, mano. Um vídeo de tiozinho falando de um tiozinho falando assim, Pô, galera, pode te confiar, confiável, viu, cai na hora. O tiozinho não fala nada, tá ligado? Tipo, não fala qualquer empresa, não fala nada. Só isso, mano. Pegado o vídeo do tiozinho em algum lugar da internet e colocou aqui, mano. É que promete seu investimento rápido. Vamos ver seu investimento rápido mesmo. Ela já me respondeu. Tem um olá pra ele, já mandou um olá. Quero fazer o investimento rápido. Como funciona? Dá pra fazer... Eu também quero fazer o investimento rápido. Esse negócio aí, o pessoal fala assim, Ah, mas tu quer investir o seu dinheiro? Tem que investir a longo prazo. Bota ele aqui, mas tem que pensar em retirar daqui um ano. Não, cara, eu quero duplicar ele essa semana, pô. Com 35 real, eu preciso ser mais. Escrevendo que nem um tiozão, mano, pra ele pensar que é um tiozão, tá ligado? Mínimo 50 reais. Com 50 real, consegue quanto pra mim? 720. Beleza, beleza. É seguro? Não é golpe não. Não é golpe não, né? É o último 50 real que tem. Não posso perder. Se não, eu fico sem almoçar. Tudo errado mesmo, tá, galera? Propósito, mano. Imediato, cai na sua conta. Você tem imagem da empresa. O cara tá demorando pra responder. Vou mandar um olá. Olá. Ventilzão mesmo. É tudo 100% seguro. 100% seguro. Faz investimento todo mês. Como funciona esse investimento? É bolsa de valores? É aquele... Nubank? É aquele Nubank, amor? É loja... Loja americana não, né? Loja americana falhou. O cara deve estar atrás agora no computador. Que maluco burro, velho. Que maluco retardado, velho. Vou querer o investimento de 50 real. Você que fizeram o Pix aqui na chave que eu te enviaram? Manda o comprovante, já de imediato cai. Só pra vocês verem como que é, né? Porque, tipo, o cara nem me pede meus dados. Porque ele fala assim, ah, de imediato vai cair pra mim o Pix, tá ligado? Mas ele não pede nada, tá ligado? Pra mim, tipo, qual que é a minha chave Pix? Qual que é? Tá ligado? Não pede nada. Manda pra mim, manda o comprovante. Manda o dinheiro aí pra mim que vai cair pra você. Provavelmente bloqueia. Manda a chave Pix. O cara mandou aqui pra mim a chave Pix. Chave aleatória Banco Pan. Galera, peguei essa imagem aqui na internet, mano. E vou usar essa imagem aqui pra fazer uma montagem, velho. Tá escrito algo, deu errado, né? Por favor, fale com o seu gerente ou entre em contato com a sua agência. Apagar esse daqui, ó. Desse jeitinho aqui mesmo. Apagando, apagando, apagando. Pegar isso e voltar aqui. Eu vou trazer ele mais pra baixo, mais pra baixo, mais pra baixo aqui, ó. É que eu vou botar um textão, mano, pra deixar o cara como, mano? Com o rabo pegando, com um textão aqui pra deixar o cara com o cu trancado. Vai ficar assim, galera. Alerta de golpe, né? Com esse negocinho de celular aqui, ó. Ó, caralho. Inteligente, velho. Tá com muita cara disso, né, velho? Tá bonitinho aqui, ó. Os negócios aqui, ó. Alerta de golpe. Não foi possível enviar o seu Pix, pois o CPF destinatário está sendo alvo de busca e apreensão por parte da Polícia Federal por aplicar golpes em clientes. NÓS! Por esse motivo, sua transação foi cancelada. Entre o contato conosco para mais informações dentro dos canais de atendimento. Sistema de segurança Bradesco. Isso aqui tá muito bom, velho. Pra melhorar um pouco... Tá bom demais, velho. ...da imagem, mano, pra não ficar um bagulho mais nítido, mano. Apareceu isso pra mim na hora de fazer Pix. Você é golpista? Mano! Olha! A hora! Agora é 16h12. Putz, esqueci de mudar a hora. Verdade, velho. Isso daí é das 10h46 da manhã, amigo. É o horário que tá no meu... Mano! Vacilou, cara. Putz, que pariu, velho. Celular. Conversa com essa conversa pra cima de mim. Quero fazer, estou aqui. Você é golpista? Roubando dinheiro dos trabalhadores. Ok, amigo. Você acha isso? Agora o cara tá mandando um monte de comprovante, mano. Um monte de comprovante. Olha lá, um monte de comprovante. Tudo bem de falso. Tudo montagem. Pra passar golpe. Não preciso roubar ninguém, amigo. Cheio de safado. Tá igual o Lula. Perder tempo com você, não. Os otários que vão perder tempo. Ele tenta provar a honestidade dele, não. É, né? É, né? Honestidade dos comprovantes. Tem um monte de gente que me transfere dinheiro. Esse golpe de safado. Fizeram meus serviços, estou aqui. O cara já me bloqueou, já, galera. O cara me bloqueou, mano. Tem nem mais o que fazer, velho. Mano, esqueci de mudar o horário, velho. Eu fui muito burro, mano. Porra, vacilou nessa aí, velho. Porra, cara, mano. E o porra aí eu me sabotei ao mesmo tempo, velho. Trollando outro golpista. Aí eu perguntei... Porra, mas isso aí, porra, cara. Ele até que lidou bem com isso. Isso ia acabar comigo, velho. Eu já ia desistir do vídeo na hora, velho. Nossa, isso ia me... Nossa, ia me quebrar. Eu ia falar, ah, quero que se foda também isso aqui. Vai, vai. Bora reagir aqui a construção caindo, vai. Tem um cara aqui. Olá, como funciona esse empréstimo Pix? Aí o cara me mandou um áudio. Olá, ele cai na hora da sua conta, tá? Só para você mandar seus dados. Aí a gente faz a consulta. Não precisa ter o nome limpo. E cai na hora da sua conta. Cai na hora, hein, mano? E aí eu perguntei para ele depois do áudio. Então, mas como funciona? Eu não entendi. Vocês só depositam na minha conta? Eu não pago nada? Aí ele paga o valor do pacote. Manda uma foto do pacote, por favor. Eu pedi. Promoções da semana. 185, 2347, 98. 147, vira 5 mil e blá, blá, blá. Entrega imediata do valor. O cara coloca até um CNPJ fake aqui, né, mano? Inclusive, se eu fizer, vou pedir pedidor também censurar esse CNPJ. Com certeza é fake. Aí eu respondi. Entendi. Aí, moço, não é golpe não, né? Eu ia usar meus últimos 35 reais que tenho. Ele falou, vem, cai na hora. Tentei até dar um migue ali, mano, pra ver se o cara não ia dar o golpe. Mas o cara quer dar o golpe do mesmo jeito. Fala, você e teus filhos vai morrer de fome. Fala, tá ligado? É simples assim que funciona pros caras. Vou querer fazer o pix. Manda pra mim. Manda comprovante. Galera, agora é o seguinte. Agora eu vou mandar o mesmo negócio de antes. Vou mandar aqui agora. Dessa vez eu vou arrumar o horário, velho. Por favor, por favor, que vai ficar a pica, velho. Aí você dá hora. Isso pra mim. Na hora de fazer pix. Você é golpista? Isso é um absurdo. Gente, o cara visualizou e simplesmente não respondeu mais. Ele visualizou já faz um bom tempo. Não sei se agora o briosquinho dele travou. Ou sei lá. Ele só cagou mesmo. Vamos pra outra aqui. Vamos tentar trular outra. Achei um outro cara aqui, galera. Que é o investimento pix. Que no perfil dele é a mesma coisa que usou. Dos comprovante fake. Enfim. Aí eu mandei aqui pra ele. Olá, quero fazer investimento pix. Fazemos. Somos uma equipe bem estruturada. Bem estruturada mesmo, com certeza. Especializada em multiplicar o seu dinheiro. Com apenas um investimento. Total segurança rapidez. Garantia de reembolso? Porra. Olha. Olha. Que isso? Estão inovando, velho. A garantia de reembolso? Essa é nova, cara. Nunca tinha ouvido falar a garantia de reembolso no esquema pix, mano. Essa é nova. Tem algum pacote mais barato? O mínimo é de 100. Tenho 100 aqui. Mas se eu usar... Tenho medo de ser golpe e perder o dinheiro. Ia fazer com menos valor. Porque se gastar os 100, fico sem dinheiro pro almoço dos filhos na semana. Esse trabalho é certo, amigo. Temos referência. Faz referência. Fídeos de nossos trabalhos. Porra, prova tudo, hein, mano. Tem vídeo, porra. Vídeo fake. Esse cara faz prova tudo. Bom, vou querer um pacote, então. De 100. Ok. Mande seu pix. Temos mandar o pix para pagamento. Mas não é eu que tenho que pagar primeiro. Qual sua chave, pix, para fazer pagamento? Sei que fazer é com o Z, tá, mano? Tô fingindo ser tiozão, velho. Não vai mexer o saco nos comentários. Assim que você mandar o comprovante, leva um minuto pra cair na sua conta. Manda uma chave aleatória aqui. Vou fazer agora. Um instante. Apareceu isso pra mim na hora que fui enviar o pix. Que que é isso? KKKK. Vai tomar no... Interrogação, interrogação, interrogação. Você tentou me dar golpe e ainda me xinga? Safado. Ainda bem que o banco me avisou. Ih, já me bloqueou já esse frio da puta, mano. O cara já me bloqueou já. Pô, galera, é isso. Os caras não têm medo, né? Tuideiro, mas é muito bom esse vídeo aqui. Ih, tu deu, tu reagiu? Ó, galera, tem que ver o vídeo do Francisco aqui também. Mas é muito bom. Galera, você tem que se inscrever no canal dele. Pô, que isso aqui? Ele deve ter passado, rapaziada. Eu e o Yuri Lopes. Amanhã e a tarde inteira pra fazer esse vídeo aqui, cara. Porque ele teve que ficar conversando com muito golpista, rapaziada. Então, se inscreve no canal dele, cara. Esse vídeo é muito bom. E é isso, cara.